Música de Abertura Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Copa Games Brasil Estou trazendo novamente para vocês, Batalha dos Campeões, isso mesmo, vamos continuar nossas Batalhas dos Campeões Esse aqui é o quarto jogo das Batalhas dos Campeões, só lembrando que o Ultra Mega Super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário Clique no sininho para as esperanças de vídeos novos, se ainda não é membro, clica no botão seja membro Para dar aquela força, aquela consideração para o canal, a partir de 2,99 por mês Você dá uma força para o canal bem legal e vocês vão ter premiações por isso Vão poder participar de um duelo dos inscritos exclusivo e coisa e tal Então vamos aqui conhecer os times que irão jogar hoje De um lado, né rapaziada, tem o meu time que tem que ser batido por vocês Que ainda o meu time está dando trabalho, não foi batido por ninguém Meu time aqui tem Shisuke, Kirino, Torbi, Kinako, Maoro, Afrodi, Shindo e Tema Shun, Hakuryu e Tsurugi E vamos jogar contra o time dos inscritos Josias Cândido O nome desse time aqui é... Cadê? Deixa eu achar aqui o nome do time dele Deixa eu só achar o nome do time do Josias aqui, velho É... Rococó e Destruidores O nome do time dele é Rococó e Destruidores Beleza, tranquilo, fazer o que, né, velho? Então ele tem o Rococó no gol E tem Teres, Kirino e Kinako na defesa Beta, Shindo e Tema no meio de campo Alpha, Gamma, Shu e Zanaki no ataque Então sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje, rapaziada Não esqueça de deixar o like Vamos ver se está tudo certo aqui Tá, por enquanto está tudo certo Ok, tudo certo Tudo aleatório como tem que ser E vamos para a partida, velho Vamos para a partida Esses dias aqui no canal estão bastante inscritos comentando Porque eu parei de trazer God of War Rapaziada, eu fiz o primeiro God of War pro completo Eu estou gravando aqui offline O segundo God of War eu estou gravando offline Eu quero gravar primeiro todo ele Aí depois quando eu terminar de gravar ele, o segundo, eu trago pro canal E o terceiro vai ser quase impossível trazer, rapaziada, pro canal Por quê? Porque ele é exclusivo do Playstation 3 E eu vou falar pra vocês que eu não tenho o Playstation 3, rapaziada Eu não tenho o Playstation 3, velho Então vai ser meio complicado Eu não tenho o Playstation 3, não tenho o Playstation 4 Não tenho o Xbox 360 Não tenho o Xbox One Eu não tenho, velho Na moral, eu tenho o Switch E esses jogos não tem para o Switch Então vai ser meio complicado aí Quem sabe um dia eu consiga trazer o God of War 3 Mas se algum de vocês aí tiver um Playstation 3 aí sobrando aí pra doar pro canal Eu agradeço Eu recebo com todo carinho, velho Já alguém tem um Playstation 3 pra doar É só entrar e contar comigo Eu tenho um Playstation 3 que eu não uso aqui, velho Sem problema algum Playstation 3 Algum console aí que vocês não usem que queiram doar pro canal Pra me poder tá trazendo gameplays de vídeos aqui, velho Demorou, tamo junto E no momento eu não tenho condições de comprar, velho Então... Pra me trazer God of War 3 Alguns jogos exclusivos aí de alguns consoles Vai ser bem... Vai ser meio complicado, beleza? E tá complicado aqui esse meio de campo também do time deles, hein? Esse meio de campo do time deles aqui tá como? Cavalo, velho Que bom Que bom Que bom Tá vendo o Disaster Break do... Zanaki mano... Esses caras estão vindo com o sangue nos olhos em cima da gente, hein? Milho Minho 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 Boa 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 X Pra quem tem curiosidade dos games que eu tenho Eu tenho o Nintendo Wii, o Nintendo Switch e o computador Isso é isso rapaziada, eu tinha o Nintendo 3DS e o PS Vita, eu acabei vendendo Agora eu só fiquei com o Nintendo Switch, Nintendo Wii e o computador Vamos, vamos, vamos! Vamos chute, vamos chute! Eu vou ter que chutar! Black Cat Ah não, tapou outro ataque, né? Tá certo! Mano, essa técnica dele é muito legal, deixa em português o nome dessa técnica aí Quem sabe galera? Mão das almas! Mano, ele defendeu, mano! Deixem no comentário como o Kuroko Kodden conseguiu defender a nossa técnica velho Na moral, deixa aí mano Agora eu fiquei bolado com isso Caralho, o Zanaki ganha todas, né? Como hoje ele vai ganhar do turno? Ah mano Lança do caçador Hunting Lance E aí É Seja Tá É Boa, Frodi! Como pode atacar, Frodi? Vou mostrar pra ele o poder. O verdadeiro poder de um Deus! Com pintura celestial! Ai, a chama, velho. Vai chegar bem fraca no Bocopo ao chute. Acho que eu adoro a Godohando Ex, velho. Ah, o time tá dando trabalho pra nós aqui, velho. O time tá dando trabalho pra nós. Tá 0x0 a partir daqui aos 20 do primeiro tempo, velho. Boa, boa. Vamos, Shindu! Vamos, Shindu! Vamos partir pro ataque, Shindu! Boa! Maestro! Ah, vamos mudar! Chuva de Coringas! Vamos lá, Chuva de Coringas versus Mão das Almas. Quem vai se dar verão? Deixa nos comentários aí, velho. Toma, Seasons! Handle! E gol! E finalmente abre o placar! E a gente abre o placar! 1x0 pro nosso time, velho. 1x0 contra o time do Rococó e os Destruidores, velho. Não vai chutar, não. Abrimos o placar, velho. Abrimos o placar, velho. Conseguimos abrir o placar. 1x0, 1x0, 1x0. Temma. Boa, Kinaku! Vamos lá, Kinaku! Vamos lá, Kinaku! Ah, velho! O que aconteceu? Eles afastaram e a Kinaku não pegou. Vamos lá, Ator! Doce! Ah! Taigo no Senji! Jagawak! Huntinglands! Lança do Caçador! Boa, Torbi! Esse é meu garoto! Vamos, Kinaku! De novo, Kinaku! Você consegue! Boa! Akatsuki no Mico! Abatera! Amado! Vamos lá, né? Fire, Torneiro! Triple! Kurasha! Fire, Torneiro, Triple Cash! A Chama! Mas chega fraco no Rococó, mano. Ih, defendeu. Chegou fraco no Rococó, mano. Mano, Kinaku na defesa é muito chato, mano. Na moral, velho. Tá bem bom o chute, velho. Vou usar a level 3 aqui só pra garantir, mano. Iku to! Iku to! Taikoku Ooka! Fu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Boa! Vamos, Xu! Tenma, você pode me salvar? Vai, Xu! Vai, Xu! Iku! Não deu tempo do Rococó do Ráporio chegar, não. Oloco, mano! Eu soltei o botão antes, velho! Ah, que mentira, mano. Mano, o tempo é muito apelão, velho. Na moral, mano. Iku! No primeiro tempo o jogo segue 1x0, velho. 1x0, o jogo segue 1x0. Pra vocês terem uma ideia, mano. 1x0, velho. Que jogão, mano. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. Sem mais delongas, já vamos emendar aqui o segundo tempo. Vamos fazer a bola rolar. E a gente tá ganhando. Meu time ainda tá invicto por enquanto, velho. Meu time tá invicto, velho. Vocês tem que montar um time forte aí. E esse time aqui tá dando trabalho pro meu time, mas eu tô ganhando ainda. Esse time tá dando trabalho, mas ainda eu tô ganhando. Boa! 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 Wee Goooool... E páham! Truption tá igual. Um para... A rococó e os destruidores dos Jôsirinha Cândido. Um para o meu time, né? O from the That You Are in olarak. A temple is going to that game today. Eu esqueci o nome que eu dei pro meu time, velho. Vocês acreditam que deu um branco agora? Tô tentando lembrar e não lembro. Deixa no comentário o nome que eu dei para o meu time, rapaziada. Vamos aqui. Zero Magno. De novo, querido. Meu Deus, é tão chute. Deve deu. Mano, todo chute o Kirino está fazendo isso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos, Tsurugi. Vamos, Tsurugi. Contra-ataque perfeito, Tsurugi. Pega nós, filho. Essa técnica dos dois é muito legal, velho. Tama-se-za, Handball! De gol! De gol! De gol! De gol! Dois para o time do Cobra. Um para a rococada, seus gores do Josias Cândido. Dois a um aos seis do segundo tempo, velho. Boa, time. Mas tu vai não, filho. Mas tu vai não. Aqui é outro nível, aqui é outro nível. Mas aqui é outro nível. O ataque do time. Então, tentar o Chuva de Coringas de novo, velho. Onde vai o Ace Striker, né? Vamos lá. Chuva de Coringas. Sousa, Maestro! Armado! Jouca! Lens! Jouca! O que é isso? 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 Será não, não? E é gol! Três para o time do Cobra Gamma do Brasil. Um para o time do Josias Cândido. Rococai os destruidores, velho. Vamos lá. Três a um aos oito do segundo tempo. Agora eu tô com sangue no Zói, tô com sangue no Zói, velho. Não mexe comigo, não. Ai, deu ruim. Fortíssimo! Vamos lá, vamos usar o nosso B2B Punch. Salto de surpresa. Ah, não, é a Mão de Mania. Toma de Mão de Mania. Tá certo. Vamos lá, Mix Max. Eu quero o segundo, que é o Artur. Artur, vocês sabem, né? Vocês sabem que quando eu uso o Mix Max, Artur, vocês sabem o que vem pela frente, né? Vocês já podem adivinhar, né? Sai com ele errado! Segura meu poder aqui. Segura meu poder aqui. Segura, Roco. E é gol! Quatro para o time do Cobra Games Brasil, que tá imbatível nessa Batalha dos Campeões. Um, para o Roco Mais dos Destruidores do Josias Cândido. Quatro a um aos doze do segundo tempo, velho. Ai, eu já tinha apertado o botão, velho. Mano, o Zanaki não ganhou nenhuma do Torb, até agora. Lança do Caçador. O Zanaki não ganhou nenhuma do Torb, velho. Nenhuma, mano. Mano, o Torb tá causando na defesa aqui. O Zanaki não ganhou nada, velho. E eu vou com o Quadro Ataque, irmão. Vou tentar o nosso Vento Divino. O chute tá longe, velho. É gol! Cinco para o meu time. Um para a Roco Mais dos Destruidores do Josias Cândido, velho. Tá dando não, hein, parceiro? Tá dando não, hein. E eu quero soltar ainda o Ataque do Hakuri, velho. Ah, não, não, não. Prisão vermelha! Esse Ataque é muito legal. Velho, esse Ataque é muito legal, mano. E muito forte, mano. O Shisuke não vai conseguir segurar, não, velho. Defendeu! Subestimei meu Shisuke, mano. Subestimei meu Shisuke. Hashtag I love Shisuke. Mano, subestimei meu goleiro, velho. Nunca mais subestimei o Shisuke, velho. Nunca mais subestimei esse, velho. Fortíssimo! Mão demoníaca! Boa Shisuke! Meu Deus do céu, nunca mais subestimei você, meu parceiro. Oi, ponki, carrega seu Shisuke. Vamos direção ao seu parceiro. Vem Shisuke! Pega nós, filho. Pega nós. Essa técnica é linda dos dois, velho. Sol do Excalibur! Ex-quadra Excalibur! Suçamajim力! Ex-quadra Excalibur! Meu Deus do céu, vocês, ah, o meu time tá bom demais, velho. Eu falei pra vocês que eu não ia dar boa pro meu time. Eu ia pôr meu time pra jogar por tudo que ele tem direito, velho. Eu avisei pra vocês, eu tô fazendo isso. E lá vai eu de novo pro ataque, mano. Sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade! Ai, quando eu fui soltar o meu ataque, mano... E aí eu vou te dar. Vamos lá! Eu vou te dar. Shute Command 13! Gamma Strike. Gamma Strike. Suçamajim力! Ih, eu tô CTP. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. E aí, gol! Seis para o time do Cobra Camis do Brasil. Dois para o Copa e o Destruidores do Josias Cândido aos 28, velho. Vamos lá, tem que fazer mais um. Ah, não vou fazer, velho? Eu vou pro ataque mais uma vez. Vamos, Tela. Agora vai, agora vai. Boa! O Grifo! Mate, Rui-Fone! Sword of Fire! Espada de Fogo! Ignition! Ignition! Suçamajim! Deep Mist! A névoa! Isso não pode comer. O Grifo! Tamasíza! Handle! Defendeu, defendeu! E tá pra acabar, rapaziada. Tá pra acabar essa partida já. Vamos, vamos! Vamos, Mauro! Ai, gente, eu vou, Mauro. Olha a falta do Grifo, né? Ah, o Grifo! A partida acabou mais do jogo, rapaziada. Encerramos mais uma partida da Batalha dos Campeões e meu time continua. E Victor, meu time continua na frente, rapaziada. Meus parabéns pra você, José Cândido, com seu rococó e destruidores. Mas não deu. Meu time novamente prevaleceu e ganhou. Então, rapaziada, meu time ainda continua invencível. Vamos andando no time de vocês aí. Quando a gente completar 10 jogos, eu mudo meu time. Vai ser assim agora. Quando a gente completar 10 partidas, a cada 10 partidas eu vou mudando meu time. É claro isso. Se nenhum de vocês conseguiu ganhar do meu time, bastante like, bastante comentário. Clica no sininho. Seja membro, se alguém tiver aí, como eu falei, algum videogame aí, algum console que estiver largado aí, quiser doar pra me trazer gameplays pro canal, é só entrar em contato. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo. Valeu, tamo junto, fala nóis. Fui! Fui!